É isso aí galera, eu sou o Tom Tamo aqui, sabadão Que horas mesmo que agora? Umas sete horas da manhã? Deve ser isso aí Tô aqui com a Bruna, uma malupana que vai se divertir com a gente E aí? Cagando de medo, vou me melar toda, mas é isso aí Eita, quem veio junto com você? Paolo, Cândido e Vicky Daqui a pouco você apresenta todo mundo Vamos fazer o nosso treinamento aqui no carrinho? Vamos Vem comigo Aí abraça o salto e vamos dar mais de 200 por hora Não, não é nenhum Bora lá, toca aí então Tamo junto a partir de agora Uma coisa muito importante Não se separe de mim durante o salto, beleza? Beleza Aí o resto tá valendo tudo Vamos lá And my dream is to fly over the rainbow so high And my dream is to fly over the rainbow so high And every day of the week we party up And the club lovin' them models up And every night we race them bottles up So high Chilling like a villain, diabolical the bunny Rockin' on that robot fashion pulleys, get up off me Skinny jeans is up to scene, I'm fine for fours, I cost it Like you guys are doing continua And every day of the day and you'll miss the day in the world It's a pretty good time You have a feeling like this So high Like this And our Like this So high And my dream is to fly over the day So high And my dream is to fly over the entire time And my dream is to fly over the day Now, the day is to fly over the night E aí Bruna, como que foi? Muito bom, eu recomendo. Parabéns, mandou super bem. Obrigada. Bem-vindo a Cada Livre. É isso aí, show. Aqui, olha só você. Foto? É. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo, Carol. Não sei como é que eu fui de parar aqui não. Quando me falaram, eu fiquei com o pé atrás, porque senão não confoto e é muito, muita adrenalina pra mim. É. 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 É.